A proposta da Emenda Constitucional das Empregadas Domésticas era de conceder todos os direitos trabalhistas das demais categorias. Entretanto, a proposta que foi regulamentada em 2015, em vez de aumentar a formalidade como era prevista, efetivamente a informalidade aumentou. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua feita pelo IBGE, mostram que o número atual de empregados domésticos com carteira assinada é menor do que há 10 anos. Em 2012, 31,4% dos trabalhadores domésticos tinham carteira assinada. Em 2022, esse porcentual caiu para 25%. O índice foi superado e de maneira tenda é apenas entre 2014 e 2016. Na verdade, houve perda de mais de 250 mil vagas de carteira assinada na última década e muitos trabalhadores domésticos viraram diaristas. De Cabo Frio, Ruiz Carlos Correa.